O senhor de Deus que chegou aqui no senhor se relacionar politicamente, que o senhor vai botar a cabeça, vai pela cidade que o senhor sempre adorou, pegando mais pessoas nas casas, conversando com as pessoas. Eu tenho certeza que eu ainda vou andar do seu lado, não só como foi na campanha, mas a gente ainda vai engarrar o povo de frente, nem que seja para tomar pedrada. Quando eu estava do seu lado, quando eu não adorou, a pessoa já foi cerveja, meu senhor de cima da loja, eu estava do seu lado na campanha, fiquei triste e doeu em mim aquilo, e eu tenho certeza, prefeito, e não foi erro, e o que muitos estão pensando, o senhor sim é candidato à reeleição, e o senhor sim é candidato à reeleição, e o senhor não é o homem, porque eu acredito que o senhor puxando a base. Analisando essa retrospectiva e falando agora de perspectiva, tenham sim perspectivas muito boas para a nossa cidade, sei que o senhor vai ter que mudar algumas peças, Sei que tem muito cacique para concluir no seu governo Tem muita gente que não está preparada para os carros Mas faz parte das alianças dos acordos políticos Só quem é político sabe do que eu falo Mas agora saímos do senhor e vivo com o meu presidente Presidente que eu voltei, amigo e muito antes de ser presidente, me ajudou Hoje aqui acompanha a concorrência do senhor Um outro vereador, meu amigo pessoal Me ouve bem e que eu tenho tido aqui como referência Para mim também o vereador Júlio Neves Mas, José, o que eu tenho para lhe dizer é o seguinte Marcelo Guilherme é presidente da Assembleia Legislativa há 20 anos Por que será? Por que será, vereador José Alves? Que ninguém tire ele de lá O senhor foi uma vez e o senhor está votando aqui, sabe por quê? Não é porque o prefeito pediu para a gente votar em você, não Eu voto em você por causa do seu testemunho Contos foi presidente É por causa do seu testemunho E a gente sabe, infelizmente, que a condição hoje não é a mesma dos vereadores Porque quando era na época ele morreu Mas eu tenho certeza que esse testemunho que todos os que foram vereadores aqui Durante a sua gestão passada, esses vereadores vão chegar em 2016 Dizendo que o testemunho continua Que o nosso presidente continua presidindo da mesma forma E assim, tome o Marcelo Guilherme como exemplo Para que outras e outras gestões Quando alguém for pensar em votar em Vossa Excelência Se lembre sempre do seu passado E foi o seu passado que te colocou aqui de novo E que Deus te ilumine, meu amigo Que você conte comigo sempre com o que precisar Pelo seu lado, voltei em você E tenho certeza que será diferente É a única coisa que eu quero Faça a diferença do bem E que Deus te ilumine Muito obrigado pela palavra Aplausos